Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todas bem-vindas, todos bem-vindos. Eu sou o Fabrício Fruitt, educador de violoncelo da Fábrica de Cultura de Sapopemba, e eu estou aqui mais uma vez para um dos nossos encontros pelo programa Fábricas de Cultura Online, e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vamos nessa? Hoje, eu estou aqui para falar das propriedades do som. Propriedades do som é tudo aquilo que constitui um som. Quando eu vou explicar um som, eu trago as propriedades do som, mesmo sem saber, eu vou estar me utilizando das propriedades do som para explicar esse som. Esse som pode ser um som musical ou não, um som de um instrumento, ou não, pode ser qualquer som. Então, por exemplo, se eu for explicar como é o som de um violoncelo. É um instrumento que tem sons graves, tem também sons agudos, ele varia bastante do grave até o agudo, ele toca notas longas, também consegue tocar notas mais curtinhas, sons fortes, sons fracos, mais o que, deixa eu ver, um som aveludado, muitas vezes doce, ou às vezes pode ser um som mais escuro, assim. Então, isso tudo que eu estou dizendo, gente, são as propriedades do som. Então, agora eu vou mostrar para vocês direitinho quais são elas, que eu acabei de citar aqui todas. Então, vamos lá, falar das propriedades do som, que são quatro. Altura, duração, intensidade e timbre. Altura são os sons graves e agudos. A duração são os sons curtos e longos. A intensidade são os sons fracos e fortes. E o timbre é a fonte sonora. Para poder exemplificar bem cada propriedade do som, poder mostrar algumas demonstrações de instrumentos tocando cada uma delas, eu separei esse vídeo em duas partes. Então, nesta primeira parte das propriedades do som, eu vou falar das duas primeiras que eu mencionei aqui, a altura e a duração. E no vídeo parte 2, eu vou falar da intensidade e do timbre. É importante lembrar que estas são as propriedades do som, independente de ser um som musical, reproduzido por um instrumento musical, por exemplo, ou não. Ela está presente em qualquer som. Mas, como nós estamos falando de música, é claro que aqui eu vou sempre dar mais ênfase nas questões musicais mesmo. Então, vamos começar pela altura. Nós temos os sons graves e agudos. Os sons graves são aqueles sons que eu vou falar um pouquinho mais grave, assim, para ficar mais fácil de entender. E os sons mais agudos são os sons mais, assim, agudos, sabe? Então, muita gente relaciona o som grave, assim, costuma falar que é um som mais grosso, assim. E o som agudo é um som mais fininho. Então, às vezes, isso pode contribuir para o nosso entendimento do que são os sons graves e do que são os sons agudos. É muito comum, também, no nosso cotidiano, a gente usar a altura para se referir à intensidade, né? Então, na linguagem técnica musical, intensidade são os sons fortes e fracos. Então, a altura, a gente, às vezes, utiliza para falar assim, olha, fala um pouquinho mais alto, que eu não estou entendendo, ou então, abaixa um pouquinho o volume da TV. Isso, para a gente, na linguagem técnica musical, nós vamos chamar de intensidade, que são os sons fracos e fortes. A altura, como eu já disse antes, então, são os sons graves e agudos. Então, quando eu falar assim, olha, toca essa nota um pouquinho mais alto, é para deixar o som mais agudo. Ou então, essa nota está muito alta, tem que abaixar um pouquinho, é para deixar a afinação dela um pouco mais grave. É importante, também, para a gente melhorar a nossa compreensão das propriedades do som, que estes serão sempre termos comparativos. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, este som é muito agudo, mas aí depois tem um outro som mais agudo ainda. Então, aquele primeiro som, que já era agudo, pode ser que ele seja até grave, comparando com este segundo som. Ou então, a gente pode falar, olha, este é menos agudo do que este, né? Por exemplo, tem instrumentos musicais, que eles são tidos como instrumentos mais agudos. Mas isso, em relação ao comparativo com muitos outros instrumentos, né? Depende muito do contexto que a gente está falando. Porque o mesmo instrumento, ele vai ter uma gama enorme de sons graves e sons agudos. Então, vamos lá, vamos comparar alguns instrumentos graves e agudos para entender melhor. Então, vou mostrar primeiro sempre o som mais grave. Então, vamos aqui na família das cordas, numa orquestra, por exemplo, nós temos o contrabaixo, que é um som grave, um som muito baixo. Reparem. E agora nós temos o som de um violino, que é um som agudo. Portanto, um som mais alto. Olha só. Agora nós temos na família das madeiras, nós temos um fagote, que tem um som grave. Portanto, um som baixo, né? E uma flauta transversal, que é um som mais alto, um som mais agudo. Agora, nas famílias dos metais, a gente tem uma tuba, um instrumento também muito grave, um som baixo. E temos um trompete, que é um instrumento mais agudo. Um som mais alto, né? Lembrando que não é alto de intensidade, não é um som mais forte. Ele é mais agudo, som mais fininho, como eu disse antes. Agora nós temos aqui, na família da percussão, um surdo, que já tem um som mais grave. Ouçam. Agora nós temos aqui, um tamborim. Tamborim, um som bem agudo. Outra coisa que a gente pode reparar, então, é que se nós temos sons graves e sons agudos, nós também temos os sons médios. Então é tudo muito relativo. Depende do contexto que nós estamos falando. Lembrando que cada um desses instrumentos, eles têm os seus próprios sons agudos e graves. Então, se eu pensar no contrabaixo, como a gente ouviu ali no começo, o contrabaixo, ele tem o som grave, ele tem o som agudo dele e ele tem os sons médios. Uma região que não é nem tão grave, nem tão aguda. Agora nós vamos falar da duração, que são os sons longos e curtos. Reparem nesse oboé, tocando um som longo. E agora, o mesmo instrumento, tocando um som curto. E como nós temos os sons longos e curtos, nós também temos os sons médios. Igual quando nós falamos de altura, dos sons agudos e graves. Como tem esse comparativo, nós também temos os sons intermediários. Vai depender do contexto. A grande maioria dos instrumentos são capazes de produzir tanto sons longos quanto sons curtos. Isso vai depender da função daquele instrumento, naquela determinada música, ou, por exemplo, naquele estilo musical que ele está executando. Eu vou colocar um exemplo aqui de um violão tocando uma música, apenas um violão mesmo, e o músico, na voz mais grave, numa melodia mais grave que ele executa aqui, as notas são mais longas, em comparação com a melodia, que são notas mais curtinhas, que são as vozes mais agudas que ele executa. Reparem, como numa mesma execução, o violão se utiliza tanto dos sons mais longos, quanto de sons mais curtos. É isso aí, gente! Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha ficado mais claro para vocês o que são as propriedades do som, especialmente essas duas que nós falamos aqui com mais detalhes, né? A altura e a duração. E a gente se vê no próximo vídeo, na continuação, na parte 2 das propriedades do som, em que eu vou falar da intensidade e do timbre. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto